A Assembleia Legislativa do Estado do Acre, em reunião com o diretor comercial do Grupo Pervas, colocaram em pauta voos comerciais de Pucal para Cruzeiro do Sul, Porto Velho, Cusco e Porto Maldonado, no Peru. E destacaram também os voos entre Cobica e Rio Branco, como explica Alejandro Salina, diretor comercial da empresa aérea, e responsável por esse percurso. E destaca também os voos já para o início do segundo semestre desse ano, como explica Alejandro Salina. A intenção é que no início do segundo semestre a gente já tenha disponível a primeira rota, que seria com o voo iniciando em Pucalpa, pousando em Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Porto Velho, para a gente poder atender a demanda do povo acreano. E com uns 30 dias depois da inauguração da rota número 1, inaugurar a rota número 2, que originaria em Rio Branco, pousando em Cobirra, Porto Maldonado e Cusco. Então, o Rio Branco se transformaria num hub aéreo para essas duas aeronaves fazerem o câmbio de passageiros da rota 1 para a rota 2. Então, por exemplo, um passageiro de Rio Branco ou de Cruzeiro do Sul que quer ir para Cusco, ele faria a escala em Rio Branco, passaria para o avião da rota 2, que estaria fazendo a rota de Rio Branco até Cusco. E um passageiro de Cusco para Porto Velho, por exemplo, ou Cruzeiro do Sul, viria até Rio Branco, desembarca, faz escala, muda de aeronave e vai para Porto Velho ou para Cruzeiro do Sul. O mesmo destaca ainda a capacidade das aeronaves em relação à quantidade de passageiros e cargas. E agradece o deputado Luiz Gonzaga. Essas aeronaves têm uma capacidade de até 20 passageiros e também uma tonelada de carga. Então, a gente vai poder estar trazendo frutas, verduras, produtos perecíveis de excelente qualidade com um preço muito acessível para o mercado de Cruzeiro do Sul, para o mercado de Rio Branco. Então, a intenção é acharmos aqui empresas que queiram fazer a distribuição desses produtos e podermos fechar esses acordos comerciais de carga também. E todo esse trabalho está sendo... está andando, graças à iniciativa do presidente Luiz Gonzaga, que vem fomentando esse trabalho que a gente vem fazendo, inclusive está tramitando uma agenda agora com o ministro de Portos e Aeroportos para a gente conseguir fazer com que estes voos sejam voos de custo regional, custo fronterizo e não como voos internacionais, para a gente conseguir baixar os custos dessas operações aéreas. Então, a intenção, junto com o presidente, é que o ministro de Portos e Aeroportos entre em contato com o governo peruano e se faça um acordo bilateral, fronterizo ou regional, para que estes voos tenham custos nacionais ou regionais e não internacionais. O deputado estadual Luiz Gonzaga destaca a conquista alcançada e fala da parceria com o governo do estado, com a FIEAC e também destaca as reuniões para os próximos dias. É uma parceria entre a Assembleia Legislativa, o governo do estado, a FIEAC também tem ajudado muito, é tanto que o Alessandro é um empresário que está aqui, está trabalhando para fomentar também este comércio bilateral entre o Brasil e o Peru. Eu quero agradecê-lo por isso, por esse trabalho, por essa dedicação. O importante é não perdermos o foco. Nós sabemos o que queremos e corremos atrás. E nós vamos continuar fazendo isso. Na próxima semana, nós estaremos em Brasília, onde vamos ter uma reunião importante ali, com o apoio do senador Alenrique. Vamos conversar com o ministro dos portos e aeroportos para amenizar e reduzir o custo aqui da vinda e ida dessas aeronaves e também a mesma coisa que faça-se um convênio com o governo interiúrano para que reduza também o custo lá. Que o objetivo é que essas passagens também tenham um custo onde a população possa viajar.